Tem uma pergunta aqui do telespectador do Aguinaldo, ele disse o seguinte, Marcia, na sua opinião, por que Deus deixou que tantas pessoas inocentes perdessem a vida sem ter nada com isso? Você acha que tem alguma explicação na Bíblia? E aí, Ricardo? Eu lembro que Jesus, chegaram para Jesus, os discípulos falaram que caiu uma dor em celular, e como perdi, aqueles sonhos estavam, tudo ali acontecendo. Ele disse, olha, se vocês não se arrependeram, se vocês não tiverem perecer do mesmo jeito, na verdade, a nossa concepção de mundo, ela precisa rodar um pouco, eu acredito sim em uma fatalidade, mas uma fatalidade, um atentado, um morrer em milhares de pessoas, e como morrem milhares de pessoas de fome hoje, são esquecidas pela humanidade. Na verdade, o mundo sem Deus é um caos. Então, a única coisa que a mensagem central da Bíblia é arrependimento. Independente do que aconteça, Deus é soberano. Essas pessoas que estavam lá, eles tiveram uma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, e ver uma vida como para Jesus. Mas eu não acredito que se a gente pensar assim, a gente vai pensar que Deus é injusto. Eu trabalho com muitas nações de catástrofe, eu estava noitinho há pouco tempo, em situações assim, catástrofe, mas ele puxa um estado de risco em tudo isso. E a grande verdade, eu respondo para essa transmutadora aqui, que é na altura, aqui na altura, nesse transmutador, que o mais importante é a soberania de Deus. Deus ouve tudo isso. E eu também creio que a igreja, a igreja quando ela mora, a igreja começa a impedirmente quando ela é uma igreja ativa, ela cobre a nação. Com certeza foi uma falha, com certeza é uma forma que Deus estava chamando a atenção, a igreja americana para uma arrependida. É verdade, a igreja precisa voltar.